Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Francisco Souza e nesta aula você vai aprender como calcular a taxa de juros dentro de um problema de juros compostos. Vamos lá para o anunciado. Um capital de R$ 5.000,00 aplicado durante um ano e meio, produzir um montante de R$ 11.000,00. Determine a taxa de juros dessa aplicação. E aí ele manda usar a raiz 18ª de 2,2 com valor aproximado de 1,0447. Então vamos lá, nossa fórmula para o cálculo do montante dos juros compostos, que a gente tem aplicado ela aí nas outras videoaulas da gente. Aqui em cima no card você pode estar acessando as outras videoaulas. Vamos lá para os dados do anunciado, um capital de R$ 5.000,00, ficou aplicado durante um ano e meio. E esse um ano e meio que a gente vai converter para meses, está certo? Para ficar em uma única unidade, um ano e 12 meses, meio ano e 6, 12 mais 6, 18. Então a gente vai trabalhar com o tempo aqui como 18 meses, produzir um montante de R$ 11.000,00. E aí ele pede para a gente calcular o valor da taxa. E aí lançando os dados aqui na fórmula, o montante 11.000, capital é 5. E aqui a gente tem 1 mais I, e é exatamente a taxa que a gente quer calcular, elevada ao N que a gente converteu aqui para meses. No caso então vai ficar elevado a 18. Observe bem aqui, 11.000 do lado esquerdo, 5.000 do lado direito, mas está multiplicando. Então a gente pode cortar esses três zeros do 11.000 com esses três zeros do 5.000. E agora o que a gente pode fazer? Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então ficamos aqui com 11 dividido por 5, que é igual a 1 mais I elevado a 18. Essa divisão, galera, vocês podem estar aprendendo através de uma playlist que a gente tem, que eu vou deixar o card aqui também, envolvendo divisão com números naturais. Dividindo 11 por 5, a gente encontra 2,2, beleza? Bom, então a gente vai ter que eliminar esses poentes aqui, tá certo? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai extrair a raiz décima oitava dos dois lados, tá certo? Vou colocar aqui a raiz décima oitava, tanto no segundo membro quanto no primeiro. Fazendo isso, a raiz décima oitava é de 2,2, e a raiz décima oitava é de 1 mais I elevado a 18. Como agora o índice e o expoente são iguais, a gente simplifica um com o outro, e aí deixamos de ter a raiz do lado direito. E aqui a gente tem o raiz décima oitava de 2,2, como o valor aproximado que o anunciado deu para a gente também. Então a gente já pode substituir raiz décima oitava de 2,2 pelo valor aproximado dele. Então ficamos aqui com 1,0447 é igual a 1 mais I, porque a gente deixou de ter a raiz aqui. Então está ótimo, a gente quer a taxa, então a gente vai passar o 1 para o outro lado. Como ele está aqui somando, a gente vai passar subtraindo. Então ficamos aqui com 1,0447 menos 1, que 1 passou negativo. 1,0447 menos 1, a gente vai tirar a parte inteira, vai ficar apenas a parte decimal. Ou seja, a taxa é igual a 0,0447. Só que ela está aqui no formato de número decimal. Então o que a gente vai ter que fazer? Converter do formato decimal para porcentagem. E isso acontece quando a gente faz o quê? Quando a gente multiplica o número decimal por 100. Fazendo essa multiplicação da taxa por 100, multiplicar por 100 é deslocar vírgula duas casas para a direita. Então ela vai ficar aqui entre os dois algarismos 4. Então está aqui a taxa que a gente estava procurando. Ela é de 4,47% ao mês. E aí Legenda por Sônia Ruberti